Sérgio Moro levou o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, para o encontro que teve nesta terça-feira com o juiz Marcelo Bretas, relator da Lava Jato, no Rio de Janeiro. O ministro da Justiça aproveitou que Valeixo já estava na capital fluminense para outras agendas e o chamou para a reunião. Bolsonaro já flertou, ou ainda flerta, com a substituição do diretor da Polícia Federal. Quem nos acompanha pelo YouTube está vendo ali a imagem do Sérgio Moro com o Marcelo Bretas, da Lava Jato, no Rio, e o Maurício Valeixo, diretor-geral da PF. Desde o ano passado, Sérgio Moro defende o Maurício Valeixo, seu homem de confiança na corporação de um movimento de amigos do presidente que tenta emplacar o secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, no cargo. Torres teve conversas recentes com Bolsonaro e esteve no centro da crise que quase tirou o ministro da Justiça do governo na semana passada ao fomentar a recriação da pasta da Segurança Pública. Lembrando que foram declarações do próprio presidente Jair Bolsonaro, não foi coisa da imprensa. O próprio Jair Bolsonaro respondeu aos secretários de Segurança Estaduais que iriam avaliar a recriação do Ministério da Segurança Pública que depois reafirmou que isso estava em curso e que se houvesse a recriação da pasta, o Sérgio Moro ficaria na Justiça, portanto, afastado da Segurança Pública. Depois de toda a repercussão negativa que teve a abertura dessa possibilidade, as críticas a uma eventual decisão no sentido de afastar o Sérgio Moro da pasta que está dando resultados positivos, Jair Bolsonaro, ao chegar na Índia, acabou dizendo que a chance nesse momento disso acontecer é zero. No entanto, amanhã ninguém sabe, tudo muda na política. Então, está aí o Sérgio Moro junto com o Maurício Valeixo, Augusto Nunes, e a gente vê pelas ações da Polícia Federal que a Polícia Federal tem mirado em todo o mundo, trabalhado com autonomia. Aliás, o Sérgio Moro no Roda Viva, quando ele foi questionado sobre a opinião dele do caso do ministro do Turismo, de quem falamos agora há pouco, Marcelo Álvaro Antônio, que é investigado lá por aquele caso de supostas candidaturas laranjas, o Sérgio Moro respondeu sobre a parte que lhe toca, que é garantir estrutura e autonomia da Polícia Federal, ele falou assim, olha, a investigação só prova que a Polícia Federal continua trabalhando com autonomia e independência. Quer dizer, não é porque o sujeito é do governo que ele deixa de ser investigado pela Polícia Federal. Agora, a decisão é de exonerar ou não o ministro, cabe ao presidente da República, não é o ministro da Justiça e da Segurança Pública que vai falar pelo presidente. O presidente Bolsonaro disse isso na Índia, a chance era zero, agora não tocou na questão do diretor da Polícia Federal. E ao voltar da Índia também disse, o ministério está com o Moro, ponto final, eu prefiro acreditar que o assunto está encerrado, porque seria, como dissemos aqui, um erro, tomara que não se volte a isso. O Zé Maria Trindade, diga aí as suas considerações e depois eu faço um complemento aqui. A ideia é essa, o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que o Moro não engoliu a isca, ou seja, ele teria colocado uma casca de banana para o ministro se declarar como candidato ou algo assim, e ele fez exatamente o contrário. Fiquei impressionado da postura dele coerente, séria ali no pânico e principalmente quando ele fala de lealdade. Eu diria que um dos grandes capitais políticos é a lealdade, a base. Sem isso, ninguém segue na política sem lealdade, porque a política se faz através de união, de esforços, ninguém faz nada sozinho mesmo, não é só nas artes, como diz o seu Tuta no livro dele, não, ninguém faz sucesso sozinho. Na política também é assim, não há nenhum líder isolado, líder de si mesmo. Se alguém quer liderar, ele lidera distribuindo poderes e também sendo leal. E o ministro Sérgio Moro foi muito competente ao dizer que o chefe é o presidente Jair Bolsonaro. É por isso que eu digo que este brilho do ministro Sérgio Moro, essa força do ministro Sérgio Moro é força do governo, é brilho do governo. Não dá para separar. A separação se daria se ele fosse demitido e saísse atirando, aí o grupo que apoia o governo iria fatalmente se dividir. Não sei se exatamente a metade, não sei o tamanho, iria para o Sérgio Moro e outro pedaço ficaria com Jair Bolsonaro. E o grupo estaria menor, evidentemente, né? Então a situação, para mim, se direciona agora no sentido de que essa história está descartada e em novembro tudo indica que o Sérgio Moro será indicado para o Supremo. E a ida dele para o Supremo não significa abandono total na proposta de candidatura, não. Ele pode muito bem renunciar e se candidatar em 2022, nada impede. Está bem antecipando a pauta 8 ainda. Esse é o complemento que eu ia fazer. O presidente Jair Bolsonaro foi perguntado hoje sobre a situação de Sérgio Moro no governo e sua relação com o ministro da Justiça e Segurança Pública. O presidente minimizou o impacto das tentativas de desmembramento do Ministério de Moro, medida que já foi descartada por Bolsonaro, como já falamos. Aspas. É comum, é a luta pelo poder. O tempo todo tem alguém beliscando o Ministério. Fecho aspas. Essa foi a declaração do Jair Bolsonaro. Lembrando que o ex-deputado federal Alberto Fraga, muito amigo do Jair Bolsonaro, estava ali nitidamente beliscando o Ministério, para usar justamente a expressão usada pelo presidente da República, falando mal do Sérgio Moro, como alguém que não entende de segurança pública, defendendo a recriação dessa pasta, para, portanto, como consequência imediata, afastá-lo. E o Jair Bolsonaro, presidente, completou. Aspas. Agora, pelo que viu, o Moro não mordeu a isca. Nem eu. Continua ele com o Ministério, sem problema nenhum. Fecho aspas. Vocês já deram aí essa interpretação de morder a isca. O Zé Maria falou aí, o Moro não anunciou nada, que seria candidato a presidente, qualquer coisa. O que houve foram notícias de bastidores, publicadas pela imprensa, dizendo que Moro teria dito a aliados que, se fosse recriada a pasta da segurança pública e ele fosse afastado, ele, então, sairia do governo. O Moro, nesses casos de crise, ele age nos bastidores, seja falando esse tipo de coisa, seja não falando, falando outra coisa, porque aí cada um acredita nas fontes de bastidor que quiser. Agora, ele não traz a público. Nesse sentido, também, ele não morde a isca. Ele não vem aí reagir a decisões que ainda não foram tomadas. E quando foi questionado aqui, no Pânico, a respeito disso, ele falou assim, olha, eu não falei nada. Não falei nada. Porque ficou assim, 24 horas em suspensão, aquela possibilidade sendo avaliada, de acordo com a declaração do presidente, que disse expressamente que o Sérgio Moro, nessa hipótese, ficaria só na pasta da justiça, o Sérgio Moro não veio a público para dizer nada. Ele falou assim, olha, o que houve foi aí, é um estudo, é uma possibilidade, sei lá, eu não falei nada e tal, e o presidente chegou na Índia e falou, não estou dizendo que foram essas palavras do Moro, estou dizendo que foi o sentido, falou que essa chance está descartada por hoje, então é isso, continua aqui trabalhando. O que o Alberto Fraga queria era que o Moro respondesse, né? E o Moro não mordeu a isca mesmo, porque ele falava, não, fica aí choramingando, é uma palavra parecida com essa aí. E não, o Moro não falou nada, não tocou nesse assunto. É, tem figuras como o Alberto Fraga, que se você reage, você acaba dando a ele uma importância que não tem, né? E o Sérgio Moro, nesse caso, acabou sendo habilidoso.